Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com são desses caras pretas Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas leis Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessas leis Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco Final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do carai Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta? Quem sabe a mobilete? Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Galera, se liga aí É galera, agradecer a cada um aí Que se hoje tá de Nike Já teve os pés no chão Pra provar que o futebol Pra esse sonho aí de cada um E agradecer aí Jean Flávio, um lugar legal aí Quero essa força aí, acreditar nessa ideia Que poderia acontecer E nós tamo junto aí Pra onde 10 vier aí, entendeu? Eu lembrei daquela sexta-feira Pertes calciboeira Minha que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Rapaziada, queria agradecer aí Em especial a rapaziada de Conceição O amigo da Cuscon Preto Que a gente conheceu Boa, Jô O Edson, que também abraçou a causa logo de frente A rapaziada da Nike A rapaziada da Rota Que tá sempre dando essa moral pra gente aí Independente de futebol, de marca, de modelo O gosto é o mesmo, a união é uma só E a gente tá junto se quiser e vier aí rapaziada E o ano de toda ganho 34 Não, tá um bobo Não tem alguém de campo Nem chegou, nem não, né? O Saman, a rapaziada de Saman que veio Que deu moral também aí Valeu rapaziada Pela satisfação e pela... Vimos de lá pra cá Tamo junto aí E agradecer a Fábio também Da J, a Ed Que tá dando essa moral pra gente aí De nada De nada Legenda por Sônia Ruberti